Salve, salve, galera! Tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Tudo certo? Bom, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, aonde sempre nós estamos postando aí as informações relacionadas ao mundo rodoviário. Bom, eu sou Júlio Costa, pra quem não me conhece, e nós sempre estamos abordando aí as informações sobre os assuntos que acontecem nas empresas rodoviárias do Brasil, né? E tem muitas pessoas que gostam desse tema, então peço pra vocês já se inscreverem neste canal, caso não sejam inscritos, você acompanha o canal, e muitas pessoas às vezes veem o vídeo, mas não é inscrito, não deixam comentário, não deixam like, né? Então, convido vocês a me seguirem, tá? Também é importante lembrar o seguinte, pessoal, existem as minhas redes sociais, página lá no Facebook, vou deixar na descrição, também o meu canal de cortes, canal secundário, um dos principais assuntos, a gente sempre tá abordando aí pra vocês, tá bom? Importante lembrar o seguinte também, temos o Clube Seja Membros, aquelas pessoas que querem ser patrocinadoras do canal, por valores estipulados lá pela plataforma, seja muito bem-vindo, tá? E o Pix também não é obrigatório, galera, vocês ajudam se vocês quiserem aí, tá bom? Bom, galera, como eu disse pra vocês, as notícias rodoviárias são importantíssimas, e hoje eu quero falar de uma questão envolvendo a aviação morta, que infelizmente, por conta de um extravio de bagagens, a empresa acabou sendo condenada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Quer saber essa história? Então vem comigo que eu vou contar pra vocês. Vamos mostrar aqui o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, onde condenou a empresa ir a pagar uma indenização por extravio de bagagens. Sim, a pessoa quando, a empresa quando vai prestar um serviço, ela tem todo o cuidado de etiquetar o motorista, faz isso o agente da rodoviária, ele etiqueta a passagem, entrega uma pra você, e então a sua mala tem que viajar em segurança até o destino final. Às vezes no corre-corre, o agenciador ou o motorista acaba tirando uma mala parecida, e aí que é o problema. Então você tá segurado, se caso você perder a sua mala, você pode entrar com recurso na Justiça, guarda tudo, o ticket de bagagem, guarde a passagem, tudo certinho, e você pode ingressar uma ação porque você tem direito. É o caso que eu vou contar aqui que aconteceu com uma passageira. Vamos lá, então. Bom, eu tô no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que traz essa informação, a gente vai ler aqui. Empresa de transporte rodoviário é condenada a indenizar passageira por extravio de bagagem. Essa publicação foi feita há três dias. A terceira turma recursal do Juizado Especial do Distrito Federal manteve decisão que condenou a aviação mota limitada ao pagamento e indenização à passageira que teve mala extraviada durante viagem. A decisão fixou o valor em R$ 2.000, bem que isso aqui pra moto não é nada, né? Por danos materiais e R$ 1.000 a título de danos morais. De acordo com os autos, em 28 de maio de 2002, a autora viajou em ônibus da Ré no trajeto Campo Grande-Mato Grosso do Sul ao Distrito Federal. A mulher relatou que teve uma de suas malas extraviadas e que o motorista descartou os tíquetes no lixo. Ante o exposto, a passageira abriu reclamação via saque e procom, mas não conseguiu solucionar o problema. Por fim, informou que a bagagem extraviada possuía roupas, produtos de higiene e documentos para sua aposentadoria e abertura de inventário do seu pai. No recurso, a empresa argumenta que a autora não comprovou extravi de bagagem, pois não apresentou o tíquetes que comprovasse o incidente. Sustenta que o dano moral não pode ser presumido e que não foi preenchido o formulário do extravi. Na decisão, o colegiado explicou que o extravi de bagagem caracteriza faio na prestação dos serviços. Citou resoluções da NTT, que dispõe que tíquetes de identificação de bagagem devem ser utilizados em três vias. A do passageiro, a que fica fixada na bagagem e a da empresa. Por fim, destacou que, apesar de a autora não ter apresentado o tíquetes de identificação na mala, o despacho da bagagem foi confirmado pelo vídeo depoimento do informante. Por fim, a turma salientou que o não preenchimento do formulário no lado da reclamação no guichê foi suprimido pela reclamação realizada no SAC. Assim, extravia o definitivo de bagagem que contia documentos relevantes para a consumidora e o descaso da empresa na resolução do problema. São fatos que ultrapassam a órbita do mero dessabor e alcançam o patamar de dano moral indenizável, concluiu. Bom, eu vou deixar aí depois, nos comentários, o número do processo, né? Pra quem quiser dar uma olhada nessa questão. Mas, é complicado esse tipo de situação. Então, é importante aí o motorista, quando for... Eu fiz muito isso aí, né? Tíquetes de bagagem, né? Tudo certinho. Às vezes, embora todo cuidado, acontece isso. Então, se caso aí você perdeu a sua bagagem, guarde todos os itens, né? Apresente a reclamação no Porcom e a empresa também que você entrou em contato, né? Possivelmente grave a conversa, porque lá na frente você pode precisar aí pra poder resgatar pelo menos uma indenização, como foi o caso dessa passageira aí. Beleza, galera? Bom, então, a moto aí... Se bem que pra moto isso aí não é nada, né? A empresa ganha mil de dinheiro todos os dias, né? Mas, o juiz resolveu aí fixar num valor de três mil reais. É complicado. Bom, comente e diga o que você acha sobre essa questão. Galera, forte abraço. Tamo junto. Vendo nessa. E eu fui.